Tô comendo chicolé, tá comendo chicolé Chicolé é muito bom, chicolé é muito bom Chicolé é muito bom Chicolé é muito bom Ela quer no pelo Chicolé é muito bom Ela quer no pelo Chicolé é muito bom Intaku do Adon Comendo chicolé Tá comendo chicolé Chicolé é muito bom Tou comendo chicolé Tá comendo chicolé Chicole é muito bom Chicole é muito bom Chicole é muito bom Chicole é muito bom Ela quer no pelo Chicolé é muito bom Tô com medo de colher Tá comendo o chicolé Chicolé é muito bom Tô com medo de colher Tá comendo o chicolé Chicolé é muito bom Chicolé é muito bom